Depois de quase três meses do rompimento da barragem em Minas Gerais, rastros da tragédia ainda estão por toda parte. Nas famílias que perderam seus entes queridos e suas residências, no meio ambiente, com a poluição do Rio Doce e afluentes, e entre tantos outros que são difíceis de esquecer. Por conta disso, uma oficina foi realizada no município de Linhares nesta sexta-feira para capacitar profissionais de diferentes áreas como psicologia, assistência social e enfermagem. Palestras e atividades foram apresentadas aos participantes para que eles entendam como agir em um desastre. Nesse momento os profissionais participam de uma simulação teórica de uma tragédia ambiental. No caso aqui de um novo rompimento de barragem lá em Mariana. Eles foram divididos por grupos e cada grupo representa uma entidade. Sociedade civil organizada, governo, psicólogos voluntários, entre outras. Sendo que cada grupo desse vai ter que elaborar uma estratégia de como abordar as pessoas. E quais as respostas que eles poderão dar à população diante da tragédia. O principal desafio é conseguir ajudar sem esgotar as próprias forças. Uma situação de desastre sempre vai ser muito mobilizadora. A gente vai se deparar com muita dor de muita gente. Dependendo do lugar em cidades menores, realmente é possível que o próprio psicólogo seja um afetado pelo desastre. Lilian, que atuou no terremoto do Chile em 2010, foi quem ministrou a oficina Recursos Psicossociais para Atendimento em Emergências e Desastres. E ela destacou como a psicologia pode ajudar em situações de perda, em que há rompimento da rotina, da vida, do emocional da pessoa. E que por conta disso, a pessoa passa por alterações no sono, estresse, entre outros problemas que fazem parte do processo. Pode ajudar orientando, ajudando exatamente a explicar um pouco dessas reações, para que as pessoas entendam esse processo. Dando recomendações para que essa ruptura seja superada da melhor forma possível. Fazendo atendimento em terreno, preparando as redes de atenção primária para suportar a demanda. Os participantes da oficina estavam empolgados em aprender, já que muitos não se sentem preparados para enfrentar situações de emergência e desastre. É importante que nós, na área da assistência, da área da psicologia, da área da saúde, possamos, de certa forma, entender o que fazer. Porque não é algo que é visto nos cursos de forma tradicional.